Histórias engraçadas de motel Os quatro faziam no motel O que todo mundo faz Vamos ler aqui ó Gato escaldado por Anônima Meu ex tinha mania de limpeza E fomos ao motel pela primeira vez Isso daqui Dá uma cadeia Ele encheu a banheira com água quente para matar as bactérias E acabou caindo de bunda lá dentro Queimou a pele do danado E ficamos por semana sem ser Nossa Olha eu me identifico Eu estou com pena do cara gente Romantismo custou caro Por Anônima Eu e meu ex namorado estávamos comemorando aniversário de namoro Chegando no motel Pedi para que ele esperasse na garagem dentro do carro Enquanto eu entrei na suíte para preparar tudo Enfeitei o quarto Joguei pétalas de rosa pelo chão Pela cama Aquela coisa toda Que atitude de coisa Tivemos uma noite bem legal Só que na hora de ir embora Percebemos que o lençol estava todo manchado pelas pétalas Porque ainda estavam meio úmidas quando eu coloquei Foi um estrago sem fim Tinha mancha por toda parte Parecia que tinha rolado um assassinato naquele quarto Fingimos que nada aconteceu e fomos pagar a conta Ficamos esperando uma eternidade enquanto a camareira checava o quarto Eu morrendo de vergonha por ter sido burra e ele com receio do que ia rolar Quando de repente a recepcionista quebrou aquele silêncio mortal e disse Constatamos um prejuízo no quarto em que vocês estiveram O lençol está com umas manchas horríveis Vocês terão que pagar 70 reais a mais por causa do prejuízo E foi assim que acabou nossa noite Eu constrangida, ele irritado e os dois sem um puto no bolso Quando você for ao motel, leva o seu lençol É, mas seria o mais higiênico Eu consigo ver eu chegando A gente nunca foi ao motel, tá? Consigo ver eu e a Suelen chegando ao motel E eu lá com minha roupa de cama Suelen com a necessaire, com a bolsinha, com a mala Só um instantinho, amor Trocar tudo, higienizar o quarto Suelen não gosta de motel, ela preferir ir pra uma pousada Um hotel Como se ninguém fizesse nada na pousada, né? Não, mas é diferente Não, vou me explicar aqui que não dá tempo Não dá tempo, não é não, não é não Sabe de nada, Jon Snow Por esses campos Fomos num motel, muito maneiro, super chique Ao chegarmos, ele me liga ao ar A TV era a cabo, tira a roupa Se joga na banheira como se eu não estivesse ali Fiquei olhando pra cara dele, tipo Você não vai me pegar? Ele percebendo minha perplexidade Olhou pra mim e disse Transar, a gente transa em qualquer lugar Mas eu assisti a TVO na banheira, sai daqui Eu me identifiquei, eu consegui Eu também, porque nada mais se fosse Game of Thrones Se fosse o final do Game of Thrones Se fosse todo domingo Amor, fraturado amor Por anônimo Desisti de ir pra festa da minha formatura do colégio E resolvi ir pra um motel com meu namorado na época Era a primeira vez em um Então resolvemos pegar com banheira e tudo mais Mais habilidosa que eu sou Fui sair da hidro e virei o pé Oi Voltei pra casa e quando acordei de manhã Não conseguia nem pisar É, tá bom Resultado Fui pro hospital Fraturei o pé E tive que ficar com ele engessado durante o Natal e Réveillon E ainda inventar pra todo mundo Que virei o pé com o salto na escada da balada Virou o pé Tomou um tomba e caiu em cima da p... Meu Deus Desculpa Gente, desculpa Tá proibido de gravar essa hora Você tem história de motel? Tem história? Escreve aí pra gente Gente